Eu fui feito pra isso. Se desistir agora talvez sobreviva. Leve isso em conta. Escudo de defesa, ativando. Para sobreviver ao ataque do Professor Z, não deixe seu escudo acabar. Escudos à força máxima. Escudo ganho. Estão fazendo isso para ser fácil demais. Escudos à força máxima. Escudos à força máxima. Escudos à força máxima. Escudos à força máxima. Ele também vai atender esse abraço. Escudos à força máxima. Escudos à força máxima. Escuta! Ponte dentro! Escudo ganho! É um prazer de queira! É um prazer de queira! Irado! O que? Isto se atrapaça! Como usa! Aí está você! Escudo ganho! Alerta! Energia do escudo em estado crítico! Matacos seguidor obtido! Agente especial Relâmpago Macoon a seu serviço! Volte aqui seu idiota! Tava na hora de vocês pintarem no pedaço! Não é minha culpa! Ele estourou outro distribuidor! Fazer o que? Sou meio esquentadinho! Tá, tá! Converse isso aí com seu terapeuta! A gente tem que estragar uma corrida! Mais potência! Beleza! Vamos! Vamos embora! Para cada inimigo que neutralizar, você recebe mais tempo para participar! Criador de inimigo ativado! Criador de inimigo ativado! Irado! Tô pronto pra rodar! Criador de inimigo ativado! Pra cada inimigo que neutralizar, você recebe mais tempo para participar! Criador de inimigo ativado! O que é isso? 1. 1. 1. 2. Zero de satélite obtido! 2. Allos destruidos! 1. 5. 10. 10. 13. E se desatenar o objetivo de destruir os inimigos. Como eu sou bom! Mais um! Bom te ver! Ah, tchau! Iser de satélite, obtido. Irado! Dá pra pintura aí! Descartei. É por isso que me chamam de... ...não, tá bem? Tchau! 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 Vamos nessa! Beleza! Vamo voltar! Hã? Eu ando... Veide! Da Itália, costuma se... Ha! Hã? Maravilha! Eu volto! Isso não será uma competição! Isso não será uma competição! ... ... ... Novas ... Tinha! Espero que goste! Tá fazendo isso parecer fácil demais. Corre! Eu estou pronto! Escudo ganho! Não! Não pode ser! Não! Não pode ser! Como você está fazendo isso? Estou muito feliz! Gol! Estou arrogante com suas habilidades perfeitas! Testemunhe no que esta arma realmente faz! Aí está você! Uma coisinha para você! Uma corrida na pista! Vocês não adoram-me bem quietinha? Alerta! Energia do escudo em estado crítico! Ah! Isto me lembra aquelas estradas rimosas da floresta negra! Senhor Pedro! Grande! Macaco seguidor! Obtido! Escudo ganho! Eu estou pronto! Eu estou pronto! Todos os grandes com suas habilidades perfeitas! Eu estou pronto! A vitória é minha! E a derrota de vocês! Volte aqui, seu idiota! Me seja maravilhoso! Ei! Parasita adquirido. Eu esperei por isso por um bom tempo. Ah, licencinha aí, eu vou te mostrar como é que se faz. Tá, agora sim. Metralhadoras, obtidas. Fui feito pra isso. Ah, isto me lembra aquelas estradas rilosas da Flora Estranha. Que fechou a Estranha. Turbo! Se forzaria de encoçar. Oh, olha que aumentou de repente a velocidade. Sinta o calor! Que sensação estranha! Ah, isso! Turbo! Não são lisses, obtido. Agora vão ver o que realmente sei fazer. Sinta o calor! Esse porão sou eu! É hora da velocidade! Nada pode me impedir! Hehehe! Que fechou a Estranha! Esse porão sou eu! É, foi fácil de me impedir! Ah, que vale! Haha! Sinta o calor! Agora vão ver o que realmente sei fazer. Ah! Ah, vou dar! Eu sinto o poder! Eu nunca estive tão feliz! Ah, eu nunca estive tão feliz! Tchau, tchau.